E aí, beleza? Este casal descobriu em seu rebanho o amor por um filho, pois em Lamb, filme de 2021, uma criança meio humana, meio ovelha nasceu. E agora todos os mistérios sobre ela começam a surgir. É um filme de drama com uma história perturbadora e muito bizarra. Meu Deus do céu! Maria e Igvar criam ovelhas em uma distante e isolada fazenda na Islândia, onde os dois fazem todo o trabalho de colher o feno, alimentar as ovelhas e, claro, com a ajuda de um simpático cãozinho sem nome. E o rebanho do casal é sempre bem fértil, pois as fêmeas sempre dão belos e saudáveis filhotes, aumentando ainda mais a produção. E apesar do clima propenso, as coisas iam bem na fazenda. A produção estava melhor do que os anos anteriores, e isso eram boas notícias. Mas o casal carregava um drama, tinham dificuldades para ter filhos, e isso era claramente visto no semblante deles, que dificilmente esboçavam alguma alegria e sempre o trabalho em primeiro lugar. Mas esse rebanho era cercado por um mistério, pois nas noites mais frias uma presença visitava as ovelhas, deixando-as assustadas e algumas fêmeas ficando extremamente ofegantes. Algo que já deixa o começo do filme com aquela pulga atrás da orelha. E naquela tarde, depois de fazerem as marcações nas orelhas dos filhotes, estavam tomando um café. E foi aí que o latido do seu simpático cãozinho chamou a atenção. Uma das fêmeas com dificuldade para dar a luz ao seu filhote, pois estava enroscada. E foi aí que tiveram uma surpresa enorme. De dentro da fêmea saiu um bebê híbrido, com corpo humano e cabeça de ovelha. E o incrível é nessa cena que nenhuma palavra desse casal foi dita. Apenas olhares fixos de dúvida e surpresa ao mesmo tempo. Mas no olhar de Maria estava a resposta. Era a criança que eles tanto esperavam. E foi a partir daí que as coisas tomaram rumos interessantes, pois começaram a criá-lo esboçando logo de cara todo o carinho pelo bebê ovelha. E Guivar até conseguiu um berço para ele. E percebeu, aos poucos, que a alegria de Maria estava voltando. Apesar de não ser o filho que ele sempre sonhou, desconfiando se aquilo era real ou não. Se fosse eu também duvidaria da minha sanidade. Pois vai saber se eu não pulei a cerca das ovelhas, literalmente. E Maria começou a perceber que a mãe do bebê estava cercando a casa, atrás do seu filhote. E mesmo a tocando dali, era insistente. E até a noite ficava chamando o seu bebê. Que com certeza seria uma coisa bem chata. Mas Maria simplesmente a ignorava. Fechando a janela, pois o casal parecia esboçar muito amor pelo bebê ovelha. Que até colocaram o nome e se chamava Ada. Até aí, normal. Mas no outro dia, tiveram uma surpresa interessante. Pois de voltarem do trabalho de trator naquela tarde, Maria percebeu que Ada não estava em casa. E parecia ter sido levada dali. Que fez Maria e Guivar ficarem desesperados. Como se tivesse perdido um filho de verdade. Mas à beira do lago, Maria ouviu a fêmea. Que parecia estar chamando outro animal. Claro, a correria foi grande. E ao chegarem lá, Ada estava nua. Pois a fêmea rasgou toda a sua roupa. E queria levá-la para algum lugar das montanhas. E a fêmea ainda o seguiu. Como uma mãe desesperada pelo seu filho. E foi aí que Maria gritou com ela. E aconselho muito vocês assistirem a esse filme. Para sentir o drama desta cena. Algumas semanas se passaram. E Ada já estava um pouco maior. Já fazia muita alegria de Maria. Se divertindo naquela tarde. Só que iriam receber um visitante inesperado naquele dia. Um homem que claramente chegou despejado. Pois foi trazido do porta-mala de um carro. E seguiu em direção à fazenda. Só que a chuva tomou conta. E a fêmea ainda importunava. Chamando incansavelmente seu filhote. E nisso Maria olhando para ela. Percebeu que nem a chuva tirava o foco da mãe ovelha. Mas Maria pegou um rifle de abate de Guivar. E foi ao encontro dela. E em mais uma cena tensa. Matou a fêmea. E carregou o campo afora. Fazendo um buraco. E a enterrando. E o melhor desta cena. É o olhar que ela faz. Satisfeita pelo que fez. De manhã aquele maluco acordou. Pois tinha dormido no celeiro. E se chamava Peter. Irmão de Guivar. Que era um músico falido. Que iria passar alguns dias na casa de seu irmão. É claro estava faminto. E como Peter acordou tarde. Já era hora do almoço. E para a surpresa dele. Ada apareceu. Mas se sentou à mesa. E Maria dizendo a ela. Que Peter era seu tio. Que veio visitar o papai. E que não precisava ficar com vergonha dele. Guivar disse ao seu irmão. Que ela não estava acostumada com estranhos. E tudo isso com uma reação inacreditável de Peter. Que ficou calado o tempo todo. Rapaz eu não saberia ficar calado nessa parte. Com certeza eu ia soltar um. Que porra é essa? Mas Peter a princípio respeitou. E ficou de boa. Com certeza com os pensamentos borbulhando na cabeça. Que até abandonou seu irmão. Que estava ajudando a pintar. Pois queria ver se realmente era verdade. Onde viu Maria e Ada na banheira. Meio incrédulo ainda. Mas Maria estava extremamente alegre. Que era algo que ele dificilmente via. Quando ia na casa do seu irmão. Vendo os dois brincando na banheira. E claro. Com a dúvida ainda no ar. Que sejamos sinceros. É algo de se impressionar. E foi aí que ao ver o seu irmão. Ele soltou a frase. Que todos estavam esperando. Mas seu irmão deu a melhor resposta. Que alguém poderia dar naquela situação. Disse a Peter que era felicidade. E mais tarde na hora de dormir. Maria trouxe Ada para dar boa noite. Bom foi a única coisa que faltou. Para a bizarrice ficar completa. Seria a criança ovelha falante. Mas infelizmente. Ela só dava alguns gemidos. Heigvar disse ao seu irmão. Que ele poderia ficar o tempo que quisesse na casa. Era muito bem vindo. Mas só pediu uma coisa. Para não se intrometer na vida dele. E de Maria. Pois agora acharam a felicidade de uma família. O lance é que Peter tinha sentimentos por Maria. E claro. Não o correspondia. Mas disse a ela. Que eles estavam brincando de casinha. Com aquele animal. E a brincadeira era muito sem graça. Mas talvez fosse questão de se acostumar. Mas naquela tarde. Deu a Ada grama. Chamando de cordeiro. E que era assim que se alimentava aquele bicho. Claro. Deixando seu irmão extremamente bravo. Mas disse a ele. Que não era uma criança. E sim um animal. Que o que estavam fazendo. Era loucura. E nisso. Armou o plano naquela noite. Pegou o rifle de abate do seu irmão. E levou Ada contigo. Em direção às montanhas. E lá ele faria o que o seu irmão. Não teve coragem de fazer. E mataria Ada. Mas ao apontar a arma. As coisas ficaram difíceis. E pelo sentimento. Não conseguiu matá-lo. E apesar da cena tensa e complexa. O melhor foi depois. Desistiu. E ainda fez Ada dormir. Em seus braços naquela noite. Que coisa não? Mas... E olha só. Parece ter começado a amar a criança ovelha também. E no outro dia. Até a levou para pescar. Se divertindo com Ada. A tarde toda. Só que acabaram voltando de a pé. Pois o trator acabou quebrando. E pareciam agora. Que todos estavam bem contentes. Muito diferente do clima de meses atrás. Onde beberam a tarde toda. Assistindo um jogo. E depois se divertiram. Com o auge de Peteur na música. Que quando era famoso na música. Até gravou um clipe. Começando a dançar bastante. Só que essa alegria estava com as horas contadas. Pois Ada saiu. Enquanto estavam dançando. E viu alguma criatura. Que assustou ela. E ainda pior. Matou o pobre cachorrinho simpático. Que é uma coisa que eu odeio em filmes. Mas infelizmente faz parte. Isso fez Ada ficar assustada. Mas deitou com seu pai. Que estava visivelmente embriagado. Claro que Peteur queria aproveitar a situação. Para cima de Maria. Mas ela o enganou certinho. O trancando dentro de um quarto. Pois desta forma. Pude pensar melhor sobre aquela situação. Onde estava tocando seu piano. E percebeu que não precisava mais trair seu marido. Pois sua família estava completa. E isso fez ela chegar a uma decisão. De manhã iria dar um dinheiro a Peteur. E iria mandá-lo embora. Queria paz e sossego. E ele não estava ajudando daquela forma. E o levou até o ponto de ônibus daquela colina. Para Peteur voltar para a capital. Claro que a Igivar acordou. E levaria Ada. Para tentarem arrumar o trator. E apesar desse clima tranquilo. Esse filme guarda um desenrolar muito perturbador. Maria deu dinheiro a Peteur. Provavelmente uma quantia significativa. Pois só assim ele iria embora. Se despediu dela. E Maria voltando feliz. Pois agora iria curtir todo momento com sua família. Pois parecia ter encontrado realmente a felicidade. Que é algo bonito né. Sim. Mas de flores apenas a quiada segurava naquela tarde. Pois ao chegar em casa percebeu que não havia ninguém. E começou a ficar preocupado. E foi aí que ouviu um tiro perto das montanhas. E correu desesperada. E foi aí que algo incrível foi revelado. A criatura que visitava as fêmeas nos dias frios. E que matou o pobre cachorrinho. Era um híbrido já adulto. De aparência bastante assustadora. Atirou em Yggvar com dois tiros no pescoço. Mostrando claramente que aquilo era um tipo de vingança. Para cima de Yggvar. E a Ada vendo todo o sofrimento de seu pai adotivo. Caindo no chão. E esse híbrido parecia ser pai de Ada. Que mesmo ela chorando no corpo de Yggvar. Foi levada por ele. Em talvez na cena mais triste deste filme. Mas acredito que o sofrimento maior ainda estava na cena final. Quando Maria encontra Yggvar. Ele tinha acabado de morrer. E perguntando sobre Ada. Caiu no choro ali mesmo. E com o final bastante estranho. Maria percebe algo enigmático na frente dela. Infelizmente não sabemos o que é. Abraçando novamente. Mesmo estando morto. Dizendo que ficaria tudo bem. E o filme termina com Maria com um olhar fixo para o horizonte. Em plantos. Pois agora está completamente sozinha. E sem ninguém. Com certeza é um dos filmes mais bizarros e perturbadores que eu já trouxe para o canal. Acredito que está no mesmo nível da morsa humano. Mas trago-lhes algumas soluções para este filme. Primeiro verificar as fêmeas em dias mais frios. Olha por mais que pareça bizarro. Mas se no momento que eles viram o bebê ovelha. Maria tivesse perguntado ao seu marido se ele tinha feito aquilo. Talvez a história seria outra. Era apenas esperar. Ou armar uma armadilha. E matariam esta criatura. Segundo sacrifício. Talvez seja uma das decisões mais difíceis. Pois o quanto Ada era fofinha e tudo mais. E o amor que eles tinham por ela. Só que sacrificar o bebê híbrido logo após ter nascido. Talvez a alegria nunca voltasse para casa. Mas pelo menos Igvar estaria vivo. Mas lembre-se. É apenas uma teoria. Bom galera. Este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu é nóis. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí